Se você quiser aprender como fazer uma pintura com efeito cromado, nesse vídeo você vai aprender um passo a passo maroto. E se você tem um carro na garagem da sua casa, tem uma moto, quer fazer um polimento ou você quer fazer uma pintura, não sabe absolutamente nada, nunca pintou um palito de fósforo na sua vida, eu vou deixar aqui no primeiro e no segundo link da descrição desse vídeo um treinamento real de pintura automotiva, de polimento, do que você quiser fazer, pintar o seu próprio carro na garagem da sua casa, começar a trabalhar tanto profissionalmente quanto para hobby. E você, meu grande amigo, vai virar um especialista na área da pintura automobilística. Se eu aprendi, você aprende também. Ensinar, nós sabe. Doido, se liga, a gente está aqui com quatro rodas de fusca. Essa esroda aqui foi pintada com pintura eletrostática. A primeira coisa que você vai observar é que tipo de preparação a peça que você vai aplicar está como que está. Aqui ela está boa. Porém, essa daqui é uma pintura eletrostática. Obrigatoriamente, eu vou precisar aplicar um primer, não para tirar o defeito, mas apenas para promover uma aderência em cima dessa pintura aqui, que não é base PU. Nesse caso aqui, a gente vai precisar aplicar um primer. Qual lixa que eu vou usar? Uma lixa 400. Olha a tecnologia dessa lixa, ela é 400 e 320. Se eu fazer com bastante atrito, vai ser 320. Se eu vir assim, de levinho assim, vai ser 400. Se eu forçar, vai ser 320. Pode ser com a lixa tradicional. Eu gosto dessa lixa porque ela é flexível, está vendo? Para lixar nessa espartinha aqui, a bicha é miserável, doido. É boa a virada peça. Do mesmo jeito que a gente fez com a Chica, a gente vai fazer com a Francisca Taluda. E agora passar um pano úmido aqui, limpo, tá? Para remover toda a poeira. Olha. Da lixa. Olha que maravilha. Botou aqui. E vou conseguir pintar tanto desse lado, quanto desse lado, moleque. E aí, olha que maravilha. Você está vendo essa miserinha aqui? É o primer já catalisado. Esse primer é 5 por 1. Então, coloquei no primeiro 1 de primer, até o próximo 1 de catalisador. Esse primer a gente vai usar para enchimento, para tirar defeito? Não. É só para dar uma aderência na próxima tinta, para promover a aderência. Sendo assim, a mesma quantidade aqui que está de primer, eu vou colocar a mesma quantidade de diluente. Para quê? Para ficar igual a uma tinta bem fininha, só para promover a aderência. Ó, vou vim com o diluente agora e vou colocar mais ou menos a mesma quantidade de diluente. Ó. Vai ficar igual a tinta poliéster, tá? Ó. Depois que você aplicou o primer, vai esperar o tempo de secagem que o fabricante vai orientar. Terminou? Faz o mesmo processo. Você vai lixar novamente a roda com a lixinha 400, bonitinho. Só para deixar bem lisinha, tá? E para ter uma boa ancoragem. Esse daqui é o kit que a gente vai usar, tá? Então, aqui tem a tinta PU, o catalisador da tinta PU, o efeito e o verniz. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para te dar. A primeira notícia ruim é que esse produto que chegou, eu não vou conseguir passar de onde que vem esse produto. Porque um cliente me procurou, comprou esse produto de um malucão. Esse produto chegou até a mim já manipulado, porque não foi o fabricante que enviou. O Caba comprou, diluiu o produto de uma forma errada. A tinta PU vem mais rala que água de barata. Para você entender, quando a gente vai fazer uma pintura com efeito cromo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pintar a peça com preto. Ou preto PU, ou uma tinta poliéster com verniz. Para deixar extremamente liso. Só que essa tinta, esse kit, chegou para mim sem orientação de fabricante. O rapaz que vendeu o produto para ele, mandou um vídeo explicativo. No vídeo fala para aplicar esse produto com 150 libras de pressão. Não existe. Para usar estopa, pintura automotiva não se usa estopa no dia de hoje. Só que a notícia boa, eu já contratei uma equipe do CSAI. E daqui a mais ou menos um meizinho, eu vou voltar aqui no canal. E eu vou passar para você todos os macetes, tá bom? Então é só você ficar atento aí, que você vai saber o produto, todas as coisas certinhas. Porque o produto é muito bom, mas foi manipulado de uma forma totalmente errada. O primeiro passo é chamar uma tinta PU bem espelhadinha na roda. Ou em qualquer superfície que você quer cromar. Lembrando que eu não estou aqui para prejudicar nenhuma pessoa a vender seus produtos. Que cada um sabe aonde que a ferida coça. Porém, a gente tem que ficar muito atento nos produtos quando você compra na internet. Ou de terceiros, porque esse produto aqui, provavelmente é certeza absoluta que o Caba não fabricou. Qual que vai ser o primeiro passo? Essa tinta PU já está diluída. Eu vou colocar só o catalisador, misturar, peneirar e colocar na pistola. Vamos lá fazer a aplicação. Fecha um pouco o leque. 30 libras de pressão. Ó, o produto veio tão, tão ralinho, mano. Tão ralinho. Que é perigoso escorrer. Porque já veio diluído já. Olha como está fraquinho, mano. Essa tinta PU. Muito fraca. Eu vou ter que deixar bem pouca vazão do produto. Toma cuidado, galera. Comprar produto assim. Ó. Ó que ralo. Vai ficar bom? Vai. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechando totalmente. Você tem duas opções. Começar a fechar a esparte mais difícil. Ou fechar o abertão primeiro e depois fechar a esparte que é mais difícil de cobrir, tá? Pra você se concentrar certinho e o produto ficar bom. Ó. Se não tomar cuidado, escorre de tão fino que está isso aqui, ué. Vamos continuar. Já se passaram dois dias que eu estou seguindo a orientação do cabinho que vendeu e falou pro menino que o menino entregou a roda pra mim pintar. Ele falou que tem que esperar dois dias pra passar o efeito. Esperei dois dias certinho. Agora já é três horas da tarde. Depois de dois dias. Esperei quarenta e oito horas certinho. Aí ele falou que tem que jogar uma água pulverizando pra fazer um calor. Pra que eu não sei. E depois tirar com estopa. Eu não vou passar estopa porque estopa é inimigo de pintura, tá? Aí eu vou passar algodão pra polimento. Que eu queria passar um paninho. Mas vamos seguir esse passo a passo. Porque solta muito pelinho e danifica toda a pintura e estopa. Se você usa estopa na sua oficina, já te aconselho a sair fora e passar pro paninho. Então vamos. Aí o caba falou. Vem com água normal. E você vai fazer como se fosse um suor assim, sabe? Então vamos suar tudo o negócio. Já se passaram cinco minutos. Vamos vir com a estopa agora. Ó. Vou com um algodão. Nem pra passar algodão não vou passar. Que nem o algodão vai prestar, hein? Ó. Não vou mexer com isso aqui não. Vou passar um paninho limpo. Vamos lá. Passar um paninho limpo que vai ser bem melhor, viu, mano? Topa e o algodão solta muito pelo. Agora nós temos que tomar cuidado. Porque não pode ficar nem um vestizinho de água aqui. Se ficar, vai ferrar tudo a pintura. Tirar todo o excesso dessa água. Vamos entrar com o efeito. Pode ser que o efeito seja bom, viu, mano? Mexer bem mexidinho. Agora já vamos peneirar aqui. Como o Caba falou pra fazer a aplicação. Tem que sair pouco produto, tá? Então vamos lá, ó. Abri só um pouquinho. Ó. Vamos fazer o teste assim. 30 libras de pressão. Que é o que a pistola pede, tá? Agora a gente vai começar a fazer a aplicação do efeito cromado. Pra isso a gente vai precisar passar camadas finas em poeirano até cobrir. Pra quê? Pro preto lá que tá embaixo poder realçar e dar esse aspecto de cromo. E eu vou fazer a aplicação da forminha que ele falou. Ó. Como que ele falou pra fazer a aplicação? Ele falou pra passar duas vezes no mesmo lugar. É do jeitinho que eu vou fazer, ó. Um, ó. Um, dois. Assim. Vai fazendo dessa forma aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Tá vendo? Ó. Um, dois. E vai passando duas vezes no mesmo lugar. Vou colocar a minha máscara agora. Galera, o efeito eu já não vou mentir. O efeito eu já gostei. O efeito não é gambiarra, tá? O resto foi. Não vou mentir. Eu vou e volto, ó. Vou e volto, vou e volto. Vou e volto, vou e volto. Vou e volto. Aí depois eu vou fazer os cantinhos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora eu vou pegando os cantinhos, tá? Olha, ó. Olha, ó. Depois de 30 minutos, agora sim, a gente vai chamar um pano de microfibra. Esse pano vai ser responsável pra tirar o water spray. Ó, falei em inglês. Que são aquelas pequenas poeiras que vai ficar solta do produto sob a superfície. Depois de 30 minutos, vamos passar agora a segunda demão do efeito. Empoeirando do mesmo jeitinho. É só uma rapinha de produto caindo na superfície. Agora a gente vai chamar no verniz e no catalisador. Já tá do jeito aqui pra duas rodas, tá? Misturar o verniz junto com o catalisador. Como esse kit aqui é kitzinho pra duas rodas, então não tem diluição. É um com o outro e zé finim. Misturar agora e chamar na pistola. Lembrando que todos os produtos tem que peneirar. Peneirar, colocar na pistola e fazer aplicação. Como que a gente vai regular a pistola? 30 libras de pressão. O leque eu vou deixar meio aberto e meio fechado. Depois eu vou fechando pra pegar alguma espartinha. E agora a vazão do produto aqui vai ser só uma voltinha. Vou fechar totalmente. E aqui ó, vou dar só uma volta. Por quê? A primeira demão tem que ser só uma poeira, tá? Pra fazer uma proteção. Ó, vou fechar um pouquinho mais ainda, ó. Isso aqui. A primeira demão vai ser só uma poeira pra fazer uma proteção. Pra depois chamar outra demão. Então vamos lá. Vamos esperar uma hora. Pra aplicar a segunda demão. Percebe que já perdeu um pouco o brilho, tá? Lembrando que essa roda deu um BO virado da peste. Por quê? Já tem mais ou menos sete dias que eu apliquei o efeito cromo. E o efeito cromo, depois do efeito cromo, tem que aplicar o verniz depois. Só que aí o cabinha comprou o make kit. Depois o caba que vendeu o produto pro dono da roda. Não queria vender mais. E rebolsou o dinheiro devido que também não sei. BO, BO, só BO. Se passar uma hora, vamos fazer a segunda aplicação do verniz. Essa demão de verniz a gente vai aplicar molhada. E aí? E aí? E aí? E aí? Aí, molhada é bem encharcando. É o verniz cair todo molhado na peça. E esse daqui é o resultado final de uma pintura cromo. Tá vendo? Perde um pouco o brilho. Perdeu. Agora eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que você achou. Que ficou parecido com cromo ou não. Eu não sei se isso aqui é sucesso ou não. Quem vai deixar claro é vocês. E é dessa forma que faz um efeito cromo. E você vai deixar nos comentários. Cal, ficou parecendo cromo. Cal, não ficou. Mas essa daqui é uma pintura cromadinha. É que ficou parecendo cromado, né? Aí, ó. Ei, seu cromado. Gostou do vídeo? Então não se esquece de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que quer fazer uma cromagemzinha marota. O seu cromo. Forte abraço e é nóis, Brasil.